E Carol, a gente mostra também a Copa HB20, que foi emocionante nesse final de semana, não foi? Exatamente, foi decidida aí na última volta. Vejam agora todas as emoções da Copa HB20. Foi uma última volta emocionante em Interlagos. Enzo Gianfrati, que liderou a maior parte da corrida, e Alberto Catucci, disputaram lado a lado pela primeira posição. Aí o Catucci levou a melhor, ultrapassou o adversário e venceu na categoria pró. Na elite, o Léo Martins correu mais que todo mundo e conquistou a sua primeira vitória na categoria. No meio do pelotão, logo em seguida, estava o Thiago Lopes, o vencedor na Super. Ele até deu uma paradinha na área de escape para comemorar. A próxima etapa da Copa HB20 acontece nos dias 5 e 6 de agosto, no Autódromo Velocitá, em Mojiguassu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho